O SENHOR esteja convosco! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali se lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite, irmãos. Hoje celebramos a quinta-feira da décima semana do tempo ordinário. Também celebramos o dia de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, grande catequista. Antes de falar brevemente sobre ele, gostaria de meditar um pouquinho sobre o Evangelho que escutamos. No início da missa, todos nós fomos conclamados, convidados a um grande pedido de perdão, a confessar os nossos pecados, por tantos erros, por palavras, atos, enfim, para entender para entrarmos em comunhão com Deus, para que este sacrifício possa ser aceito, como verdadeiro ato da nossa existência. Nós também, para entrarmos em comunhão com Deus, antes é necessário que nos coloquemos uns diante do outro, pobrezinhos. É necessário que também peçamos perdão aos irmãos. Toda a nossa vida é um constante pedir perdão, porque sempre estamos errando, sempre estamos deixando alguém chateado, sempre estamos sendo motivo de decepção. assim como também os irmãos são para nós, nós os somos para eles. A nossa oferta, quer dizer, a nossa oração, que sobe até Deus, ela precisa ser humilde, sincera. Dê muito agradecimento, porque com os nossos méritos, nós não vamos muito longe. Hoje, os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo nos favorece, nos dá esta comunhão e nos faz hoje nos sentir alegres, porque assim como Ele tem nos perdoado, imagina, tem nos perdoado, nos amado, aceitado a cada um de nós do jeitinho que somos, sem exigir nada de nós. E Ele, constantemente, está nos perdoando. Agora, este perdão, que eu recebo gratuitamente dele, sem nenhuma reserva, precisa hoje, urgentemente, chegar também aos demais irmãos, que precisam sentir-se amados por Deus. E Deus usará de nós, para que este amor chegue até estes nossos irmãos. Portanto, para que esta liturgia seja, de fato, plena, nós não podemos carregar dentro dos nossos corações, mágoas, ressentimentos, rancor, raiva, qualquer outro mau pensamento dos irmãos, porque os irmãos são para nós a face de Deus. A imagem de Jesus Cristo. Nós todos seremos apresentados diante de um grande tribunal. Deste tribunal, ninguém escapará. E ali, será aberto diante de nós um grande livro, no qual está anotado todos os nossos erros. portanto, eu não posso julgar os irmãos, porque se eu julgo os irmãos, eu estou deixando de amá-los, perdendo o meu tempo, porque poderia estar amando a eles. Assim diz Santa Madre Teresa de Calcutá, não desperdiçar o tempo julgando as pessoas, porque o ressentimento, o julgamento, as fofocas, as maledicências, sempre nos afasta desta comunhão com Deus, através dos irmãos. Que o Senhor nos ajude, então, a termos o coração limpo, sincero, diante da sua presença, e amar também os nossos irmãos, para quando chegarmos no dia do juízo, sejamos, por Deus, agraciados. Porque ele mesmo diz, ele considerar misericórdia para aqueles que forem misericordiosos. Felizes vós, os misericordiosos, porque alcançareis misericórdia. Gostaria também de falar um pouquinho deste santo tão importante para nós, os brasileiros. José de Anchieta, não totalmente brasileiro, porque nasceu nas Ilhas Canárias. Mas quando veio a este país, ainda recém-descoberto, chegou José de Anchieta aqui com uma grande missão, a missão de fazer com que o amor de Deus também fosse conhecido por este lado do mundo. Antes de sair de casa, disse assim a sua mãe, mãe, até a vida eterna. Este será o nosso próximo encontro, até a vida eterna. Saiu de casa com 19 anos, jovenzinho de tudo. Chegando aqui no Brasil, ele e os seus companheiros, o que fizeram? Atearam fogo nos navios que desembarcaram na praia, em Salvador, para nunca mais voltar para as suas casas. E aqui José de Anchieta desgastou-se pela evangelização. Imaginem também a situação de José de Anchieta, porque ele tinha tuberculose óssea. Tinha uma corcunda nas costas. Mas isso não o impediu de fazer uma grande peregrinação no nosso país. De Salvador a São Paulo, de São Paulo ao Espírito Santo, fundando cidades, evangelizando os índios, foi ele sinal de grande prodígio entre nós. Bendito foram os primeiros missionários que aqui chegaram. Porque se hoje nós podemos professar a fé, é porque eles antes acreditaram, arriscaram-se e depois entregaram-se completamente a favor de todos nós. Hoje nós estamos colhendo os frutos que eles semearam nesta terra de Santa Cruz. No dia da sua morte, 9 de junho de 1597, na cidade que leva o seu nome hoje, Anchieta, nunca se ouviu falar até os dias de hoje de um cortejo tão numeroso e tão longo como foi o seu. Os índios, que se sentiam muito amados por ele, levaram o seu corpo por quilômetros. Três dias caminhando com o seu corpo, rezando e cantando orações que ele mesmo, José de Anchieta, havia ensinado em latim. Depois que José de Anchieta foi deitado na sua cova, os índios ficaram como que perdidos, porque ele era considerado o padre voador, porque estava em todos os cantos, de São Paulo a Salvador, imagina, sem trem, sem nenhum meio de locomoção, indo e andando, indo e andando. É motivo para nós nos alegrarmos hoje. Hoje deveria estar entre nós todos os catequistas da paróquia. Ele é o padroeiro dos catequistas, o primeiro pedagogo, o primeiro que incentivou o teatro, a literatura, o primeiro professor, o primeiro que desenvolveu a medicina, o primeiro que traduziu a Bíblia para o Tupi-Guarani, foi ele também, José de Anchieta, muito curioso isso, que inseriu o famoso R do paulista, porque os índios não conseguiam pronunciar o R, algumas palavras. E José de Anchieta pensou até nisso, para que os índios tivessem uma facilidade maior para pronunciar a língua portuguesa. José de Anchieta, então, ele foi canonizado pelo Papa Francisco no dia 3 de abril do ano 2014. Um exemplo para todos nós. Desgastar-se. Significa dar a vida pelos irmãos. Pode ser que você e eu não vejamos os frutos deste desgaste. Mas os outros irmãos que vierem após nós, pode ter certeza que eles colherão com muita abundância. A exemplo de José de Anchieta, possamos também nós, sermos missionários. Quer dizer, ir a qualquer lugar do mundo. Não só aqui do Guará 2, mas a qualquer lugar do mundo, para anunciar que Cristo é o Senhor. E Ele, que tem toda compaixão de nós, nos faz sentir amados por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.